A Rainha do Santo Rosário Convoca teu exército Para a batalha vencer Unidos de coração O Santo Rosário é a nossa oração A paz vai reinar A paz vai reinar A paz vai reinar Com o rosário não perderá A Rainha do Santo Rosário Ora por nós e junto a nós A paz vai reinar A paz vai reinar A paz vai reinar Com o rosário não perderá Venceremos com a Rainha do Santo Rosário Seus filhos estão a rezar E do alto do céu A força virá A paz vai reinar A paz vai reinar Com o rosário não perderá A paz vai reinar A paz vai reinar A paz vai reinar A paz vai reinar Com o rosário não perderá Venceremos com a Rainha do Santo Rosário Seus filhos estão a rezar E do alto do céu A força virá A paz vai reinar A paz vai reinar A paz vai reinar A paz vai reinar Com o rosário não perderá A paz vai reinar A paz vai reinar A paz vai reinar, com o rosário o mal perderá Venceremos com a rainha do santo rosário Seus filhos estão a rezar E do alto do céu a força virá Convoca teu exército para batalhar, vencer Idos de coração, o santo rosário é a nossa oração A paz vai reinar, a paz vai reinar A paz vai reinar, com o rosário o mal perderá A rainha do santo rosário ora por nós e junto a nós A rainha do santo rosário ora por nós e junto a nós A paz vai reinar, a paz vai reinar A paz vai reinar, com o rosário o mal perderá Venceremos com a rainha do santo rosário Venceremos com a rainha do santo rosário Seus filhos estão a rezar, com o rosário o mal perderá Venceremos com a rainha do santo rosário Venceremos com a rainha do santo rosário Seus filhos estão a rezar, com o rosário o mal perderá E do alto do céu a força virá A paz vai reinar, com o rosário o mal perderá A paz vai reinar, com o rosário o mal perderá Amém Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém